Douglas está acompanhando uma operação da Polícia Militar e também da Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA. Douglas Fernandes, boa noite. Já estou vendo que você está aí com a mão na massa e com o produto aí dessa operação aí do lado. Você e Cleiton Ferreira, boa noite. Exatamente, Branquinho. Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Foi uma operação surpresa contra depósitos de recicláveis clandestinos na região de Campinas e também contra moradores em situação de rua que colocavam o terror ali no pessoal, nos moradores e comerciantes daquela região. Branquinho, só para o pessoal de casa ter uma noção, foram cerca de 40 pessoas abordadas. Com elas, olha só o material que a polícia conseguiu apreender. Essas facas e facões, por exemplo, estavam nas cinturas desses suspeitos que foram abordados durante esta operação. Uma operação gigantesca aqui do 38º Batalhão da Polícia Militar que faz a região de Campinas, inclusive com os produtos que eles usam, os materiais que eles usam, o cachimbo aqui, para poder fazer uso de drogas. Segundo a polícia e também as denúncias que chegaram até a AMA, esses locais que foram fiscalizados, eles servem como mocó, servem como depósito para guardar produtos que são roubados ou furtados na região de Campinas e por isso a polícia, juntamente com a AMA, fez essa grande operação. Daqui a pouquinho nós vamos dar mais detalhes de tudo o que aconteceu, Branquinho. E alguns, inclusive, servem também como boca de fumo. Daqui a pouco eu vou voltar com o Douglas Fernandes.